Música Fala galera, beleza? Gente, eu sou o Marcelo Mix, tenho 31 anos, atualmente moro em Curitiba, no estado do Paraná, esse aqui é o meu filho, Heitor Manuel, essa grande fera, já está vestindo um manto sagrado, hoje é dia de jogo e como não pode perder a nossa tradição, o meu filho já nasceu aqui em Curitiba, é um paranaense, mas tanto eu quanto a mãe deles, nós somos do estado do Pará e a gente continua levando essa nossa tradição à frente, passando de pai para filho. Esse amor que a gente tem pelo nosso time, esse amor que a gente tem pelo nosso clube, o Paissandu Esporte Clube, essa emoção de vestir o manto sagrado e a cada dia de jogo, mesmo estando longe, eu continuo mantendo essa tradição de mostrar para ele os vídeos, de mostrar para ele os nossos jogadores, os nossos grandes clássicos, a nossa história do Paissandu, nossos grandes jogos, esse amor, esse carinho que a gente tem pelo nosso clube, vale muito, né? E aí, Heitor? Papá! Hoje tem jogo do Paissandu! E aí! O que é esse? É o Lobo! É o Lobo? E esse aqui? É o Paissandu! E aí! E aí! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai! Papai! Ah! Papai! E aí! A Gebã Tach! A! H! Sa ... Saí? A! A!